E aí galera, beleza? Sossegadinho? Sim ou não? E aí? Galera, faz tempo que vocês não ver essa visão aqui, aqui nesse canal, hein? Caramba, essa ruinha, faz tempo, hein? Dessa vez tô, titãzinha, 150, viu? Aqui é a raiz, viu? Escapamentinho estralado, tá moleque? Eu vou ver se eu consigo mostrar depois a moto melhor pra vocês, né? Já comecei o vídeo, mas quem me segue no Instagram, já viu a moto. Se você não me segue no Instagram, está aparecendo aqui. Me segue no Instagram aí. Eu vou sempre estar postando vídeo pra vocês. E é isso aí galera, não estamos de XJ, de Tiger, mas estamos de XJ, de Tiger, mas vamos de XJ aqui, ó. O que importa? O que importa é o motovlog, fala aí. Tem muita gente que liga pelo que os outros tem, tá ligado? Ah, só vou assistir o vídeo dele se ele estiver de motona. Se ele estiver de motorzão. Não é assim não, não é assim não, tem que ir pelo que a pessoa é, na verdade. Tem que ir pelo que a pessoa é, não pelo que a pessoa tem. Mas tem coisas materiais que a gente conquista, trabalhando a gente conquista. Já tive um XJ6. Vamos contar o porquê que eu vendi ela, entendeu? Vou contar aqui pra vocês. Primeira mão. Então galera, não sei se o áudio está saindo bom, porque... Por enquanto, estou sem microfone, estou só com o microfone da câmera mesmo. Vou tentar falar o mais alto que eu puder. Pra sair bom o áudio, beleza? Vamos ver se está gravando. Está gravando. Então galera, o que está muito bom? É o seguinte. Eu perdi meu canal, certo? Aquearam meu canal. Se você não assistiu esse vídeo. Conta uns dois vídeos aí. Ou um vídeo anterior aí. Que eu estou explicando lá. Beleza? Então, uma pequena resumida. O meu canal foi hackeado. Eu fiquei mais ou menos... Quase dois meses pra recuperar o meu canal. Quando eu descobri... Eu não contei logo em seguida pra vocês. Quando eu descobri, né? Porque eu fui hackeado. E eu contei depois. Que aí a pessoa pagou todos os seus vídeos. Vou passar esse caminhão. Naoço. Quando a pessoa pagou todos os meus vídeos do canal. Mudou o nome do canal. Fiz uma bagaceira no meu canal. E aí... Eu fui e falei, né? Pessoal do Instagram que eu perdi o canal e tal. Não sei o que. Não sei o que. Algumas pessoas até se desinscreveram. Do... Do canal. Né? Porque eu fui hackeado, né? Isso aí eu nem ligo. Mas outras... Ou não sei se foi as mesmas pessoas. É... Deixaram de seguir no Instagram também, mas... É complicado, né? Foda. Mas... Eu quero os verdadeiros perto de mim, né? Na verdade. Sempre, sempre, gente. Temos que querer só os verdadeiros. Os que estão acompanhando a gente. E... O importante é isso. E... E foi isso, cara. Aí eu falei, ah, mano. Não vou conseguir recuperar aí. Tipo... Veio algumas pessoas no direct também. Falei, ixi, mano. Já que aconteceu isso comigo, eu não consegui recuperar não. Não sei o que. Falei, ixi... Eu falei, ah, perrou, mano. Eu não tinha aquela verificação de duas etapas lá. Aí eu falei, ah... Já era. Por isso que conseguiram hackear meu canal. Porque eu não tinha aquela... Babu de duas etapas. Três etapas lá, tá ligado? Eu não tinha. E aí foi fácil pra pessoa hackear. Aí eu falei, ah, perdi, mano. Já era. E aí o que aconteceu? Aí foi acontecendo outras coisas na minha vida, tá ligado? Eu... Eu acabei tendo uma oportunidade de abrir um negócio. Que é o açaí. Tô indo pra lá agora, inclusive. Trabalhar. Trabalhar, Rabi. E aí... E aí... Eu falei assim... E eu tava com algumas dívidas. E aí eu falei assim, cara, quer saber, mano? Ah, é... A XJ é meu sonho, mano. Sabe? É meu sonho. E graças a Deus eu realizei. Tô realizado, sabe? E... E aí o que acontece? Beleza. Aí eu peguei... E falei assim, ah... Vou vender a XJ, né? Vou quitar o meu carro. Vou quitar o ágil. Vou comprar uma motinha pra eu trabalhar. E meu mó do XJ, esse negócio aí também. Comprei. Eu passei por duas motos pra chegar nessa aqui. Depois eu conto essa história pra vocês. É uma longa história. E eu falei, ah, vou comprar uma motinha pra eu trabalhar. E aí... Eu quito as minhas outras dívidas. Né? E aí, beleza. Já era. Fico sem dívida. Aí eu falei, ah... Beleza, vou fazer isso. O plano foi esse. Aí eu peguei 20. 20 XJ. Né? Na verdade eu troquei ela no Ford K. Pau a pau. Ford K 2015. E aí eu fui. E... Vendi um Ford K. Aí eu consegui quitar o ágil. Comprar uma motinha pra eu trabalhar. No caso, eu tenho toda aquela longa história, né? Depois eu conto. E... Consegui quitar outras contas. Né? E... E foi isso. Entendeu? E aí depois eu consegui recuperar o canal. Aí eu falei, nossa. Ferro. 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 Aí eu falei, agora doido. Aí eu falei, ah, mano. Quer saber? Eu vou postar meus vídeos. Que eu... Que eu puder gravar e postar no canal. Quem me segue... Eu creio que vai continuar me seguindo. Quem não quer... Não gosta de mim. Só gostava de mim por causa que eu tinha XJ. Pode se desistir. Deve estar tranquilo. Pra vontade. Beleza? É... Eu quero o verdadeiro. Beleza? Então, vocês que continuaram. Beijão pra vocês. E é isso aí, mano. Tamo junto. Tamo que vamos. A gente tá de 150. Mas amanhã, teu. A gente pode estar de CD. É isso aí, galera. Acho que a próxima metinha é ir. Depois pegar uma CD1000. Beleza? Então, vamos que vamos. E... A história é essa, galera. O Jotinha foi embora, mas... É aquilo, galera. Você não pode se apegar. Jamais. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do vídeo que eu vou postar. Falando como que eu comprei o meu apartamento com 21 anos. Tá? E... Lá eu explico tudo o que eu fiz. Se eu fosse um cara apegado a bens materiais. Eu não teria feito o que eu fiz. Eu não teria... Eu não teria o que eu tenho hoje. Tá? Então... Não se apegue a bens materiais. É uma coisa que eu conselho todo, galera. Pra qualquer um. Quer ter as coisas? Não se apega a bens materiais. Tá? Não se apega. Porque... Às vezes é só um degrau. Pra você chegar no topo. Não é verdade? Então... Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa seu like, beleza? Se inscreve aí no canal pra ajudar. Então, galera. Tá vendo vários vídeos aí, tá bom? Já tá gravado. Só falta editar e pôr no canal. Beleza? Então, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.